Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz e o mais querido na área, mas a gente vai falar sobre Santa Cruz. Vou falar alguns assuntos aqui hoje, né, pessoal? Santa Cruz está na pré-Copa do Nordeste, graças ao título do esportinho ontem. É, tá dependendo dos outros agora, virou clube pequeno mesmo, né, velho? Tem que depender de todo mundo agora, o esporte foi campeão, a gente ganhou a vaga na pré-Copa do Nordeste. Vou falar também sobre a regularização de Rockenhead e Emerson Galega, que já estão disponíveis para estrear pelo Santa Cruz. E também, G2, que está com clube novo. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 14 mil inscritos. Faltam menos de 300. Então, quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente assim que eu lançar. São vídeos diários aqui, colocamos muitos vídeos todos os dias, né, dois ou três vídeos por dia, ou às vezes um também, né, como foi ontem. Mas ajuda o projeto a continuar e vamos que vamos. Começando aqui a falar sobre Rockenhead e Emerson Galega, né, que foram regularizados. Saiu aqui no 45 Minutos, foram publicados, os nomes deles foram publicados no BID, né, da CBF. Estão disponíveis para estrear pelo Santa Cruz daqui a 12 dias na Série D. Atacar em goleiros são os primeiros contratados do Santa Cruz para a Série D e ficarem aptos para entrar em campo. Tricolô estreia dia 6, certo? Aqui está em Emerson Galego, regularizado. Pode jogar já, empréstimo e tal. Está vindo do Petrolina, né. Quem está regularizado também, Raul Kennedy, que veio do Maguari e está aí, meio que para ser o goleiro reserva do time, né. Até onde a gente sabe, né, goleiro reserva do time e a gente vê se dá alguma coisa aí. Ele já foi do clube, foi embora. Mas é isso. Raul Kennedy e Emerson Galego estão regularizados. Agora vamos falar sobre nossa vaga na Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste de 2023, né. Todo mundo viu ontem que o Esportinho foi campeão pernambucano, certo? E com isso, Santa Cruz conseguiu a vaga para a pré-Copa do Nordeste de 2024, né. Por quê? As vagas são distribuídas assim. São quatro vagas para Pernambuco. São quatro vagas para Pernambuco. Duas na fase de grupos, direto na fase de grupos. E duas na pré-Copa do Nordeste, que é para ver quem vai para a fase de grupos. Então, a primeira vaga na fase de grupos é para o campeão pernambucano, certo? E a segunda na fase de grupos é para o melhor time ranqueado do estado. Quem é o melhor time do ranking no momento? O Esporto é o melhor ranqueado na CBF, né. Porém, o Esporto já foi campeão. Então, ele ganhou a vaga na fase de grupos por ser o campeão do Pernambucano. Então, a vaga de melhor ranqueado, ele não pode ficar com essa vaga porque ele já foi campeão. Então, vai para o segundo melhor ranqueado no estado, que no caso é o Náutico. Então, o Náutico ganhou a vaga direta na fase de grupos. Aí, as duas vagas na pré-Copa do Nordeste, é para o melhor ranqueado, uma vaga no ranking do estado. E uma para o melhor colocado no Pernambucano. No caso, o Retro. Então, o Retro ganhou a vaga porque foi o vice-campeão, certo? Então, ganhou a vaga de segundo maior time do estado. E o Santa Cruz herdou a vaga de melhor ranqueado. O Santa Cruz herdou a vaga de melhor ranqueado na pré-Copa do Nordeste. Então, o Santa Cruz conseguiu se classificar por conta disso. Se o Retro tivesse sido campeão, Santa Cruz estava fora da pré-Copa do Nordeste. Porque o Retro ia ficar com a vaga de campeão. Na fase de grupos, o Sport ia ficar com o melhor ranqueado. O Náutico iria para a pré-Copa do Nordeste como o melhor ranqueado. Está na frente do Santa Cruz. E acho que o Salgueiro ou o Petrolina ganhariam a outra vaga na pré-Copa do Nordeste. O Santa Cruz estaria fora. Então, o Santa Cruz só se classificou para a pré-Copa do Nordeste. Porque o Sport foi campeão. Essa é a verdade. Eu preferia ficar sem pré-Copa do Nordeste. Estava torcendo para o Retro ontem de todo jeito. Mas foram campeão. Então, está aqui. Pernambuco, quatro clubes. Fase de grupos. O Sport campeão pernambucano em 22 de 4 ontem. E Náutico, 37º do ranking. Então, o Sport ganhou por ser campeão. A primeira vaga na fase de grupos. E o Náutico, como eu falei anteriormente, ganhou por ser o melhor ranqueado. É o 37º do ranking. E na fase pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz, que é o 59º. Certo? É o time número 59 no Brasil hoje. Mas mesmo assim, de Pernambuco é o melhor. E o Retro ganhou a vaga por ser o melhor colocado, além do campeão. O Retro foi vice-campeão. Então, está na fase pré-Copa do Nordeste. Então, é isso. Traduzindo, o Santa Cruz está na pré-Copa do Nordeste. Porque o Sport foi campeão. Repetindo, eu preferia não jogar a pré-Copa do Nordeste. Estava torcendo para o Retro ganhar o jogo. Ser campeão. Porém, o Retro é pipoqueiro. Sempre mostrou isso, né? Time pipoqueiro. E o Sportinho, a torcida do Sportinho, a torcida mais fraca do estado. A torcida de simpatizantes. Que o time sendo campeão. E os caras tudo calados, pô. Os caras tudo calados, pô. Impressionante. Poxa, eu estava no Twitter ontem. Eu vi os caras calados. Depois de ser campeão. Torcidas simpatizantes que viraram o Sport depois de 2008. Então, é isso. Estamos na pré-Copa do Nordeste. Por causa do Sport, a gente tem que falar. É por causa deles. Mas se fosse para escolher, eu preferia não jogar. E eu estou nem aí. Coloco a opinião de vocês aqui embaixo. Eu sei que muita gente vai dizer. Não. É torcer contra o Santa. Não. Estou torcendo contra o Sport. Agora, se a vitória deles beneficiu a gente também. Mas vê que merda na minha opinião. Os caras são campeões. Comemoram o título. E a gente comemora uma vaga na pré-Copa do Nordeste. Nem na Copa do Nordeste. É na pré-Copa do Nordeste. Então, a situação do Santa Cruz é humilhante. Ficar dependendo dos outros aí. E para encerrar o vídeo. Olha quem está de clube novo. Felipe G2. Foi anunciado pelo Ipiranga que joga a Série C. O cara saiu daqui. Vai jogar a Série C. Reforço no Canarinho. O Meia Felipe G2 chega para qualificar o elenco verde e amarelo para o resto da temporada. Aos 29 anos, o Meia traz consigo diversas conquistas internacionais. Como uma Copa Sul-Americana. Uma Liga Uruguaia. Uma Liga Belga. Uma taxa da Bélgica. Isso é ilusão, Ipiranga. Isso é ilusão. Ele não é mais um jogador aqui. Não. Não se iludam. Jogador que se acha maior do que o clube. Tem qualidade. Como eu já falei agora, tem qualidade. Mas se acha mais do que o clube. Não quer mais jogar bola. Não se aposentou ainda porque está tentando alguma coisa, mas não dá. E fechou com o Ipiranga aí. Bora ver, né? Dificilmente ele vai retomar a carreira dele. Porque está aquele cara que já largou. Só não largou ainda porque ainda tem clube que quer ele. Pronto. Como o Santa Cruz, né? Que quis ele nesse começo de ano. Mas é isso. A torcida do Santa Cruz já vem atirando aqui. É um grande jogador. Tem um diferencial. O problema dele é ser preguiçoso e não marcar ninguém. Aí, mascarado. Não dá uma carreira para marcar. Crack em nível Europa. Fazer uma panela boa. E virou uma torcida do Santa Cruz que começou a meter o pau aqui. Mas é isso, pessoal. Esses são os assuntos de hoje. Santa Cruz está na Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste. Porque o esporte foi campeão. Emerson Galego e Rockenade regularizados. G2 no Ipiranga para jogar a Série C. Esse é o vídeo da manhã. Quem gostou do vídeo já sabe dar o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado a nós. Valeu. Vamos que vamos. Tchau.